E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Shell Hub, que é uma ferramenta incrível para você centralizar o acesso de diferentes máquinas virtuais, independente de onde elas estejam localizadas, a ferramenta é o Shell Hub. E esse vídeo é uma parceria com a OS Systems, uma empresa especializada em desenvolvimento para embarcados e justamente a empresa que desenvolve e mantém o Shell Hub. Então vamos aqui para a minha tela para mostrar um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta incrível. Você pode estar acessando a ferramenta no shellhub.io e também você pode acessar aqui em ossystems.com.br, o site da OS Systems. Então basicamente a ideia do Shell Hub é justamente ser um hub onde ele vai centralizar o acesso de várias máquinas virtuais. O nome já é auto-explicativo. Se você clicar aqui em Pricing, a gente consegue entender um pouco mais como o produto funciona. Então você tem a parte de On-Premise, onde você mesmo pode fazer o Deploy. Você tem a parte de Cloud, que é o que a gente vai falar hoje, que facilita demais justamente porque você não precisa gerenciar nenhuma infraestrutura. É só criar a conta e começar a utilizar. Você pode utilizar até três devices, até três máquinas virtuais totalmente de graça. Então para quem tem aí um projeto pessoal ou tem algum tipo de Home Lab, por exemplo, como é o meu caso, já vai funcionar tranquilamente. E se você quiser aumentar, você vai pagando por device. Então você vai pagando conforme for aumentando, conforme for escalando a sua infraestrutura. Por exemplo, quatro devices, ou seja, eu teria um device a mais que o três, eu pagaria apenas três dólares por mês. E aí você pode ir aumentando aqui e ele vai escalando o preço. E também tem a opção, dependendo do tamanho da sua infraestrutura, você pode ir aqui em Managed. Eles têm o plano Enterprise, então você pode contatar o time de vendas aqui, Get a Quote, e eles vão conversar com você e você consegue negociar talvez alguma coisa mais interessante para a sua empresa mesmo. Então a gente vai falar aqui sobre a parte de Cloud, certo? Para você começar a utilizar, é só você clicar aqui em Login, no canto superior direito, e você pode criar sua conta, como você cria qualquer conta, certo? Você tem aqui Sign Up Here. Clica aqui, preenche os dados, cria sua conta, e depois você já pode começar a utilizar o Shell Hub, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora qual que é a ideia do Shell Hub, e depois a gente começa aí com a parte prática, beleza? Então vamos cortar aqui para a minha telinha com os meus super desenhos. Beleza, então galera. Como que funciona um acesso a SSH normal? Nós temos aqui sempre um client, ou seja, de onde vai partir a conexão, e nós temos do outro lado um server, que é justamente onde vai estar rodando o serviço do SSH, e ele vai receber uma conexão de inbound. O que isso implica para nós, galera? Que a gente tem que, nesse servidor aqui, a gente precisa liberar regras de firewall, certo? Além de, claro, ter toda a parte de roteamento, né? Imagina que eu estou fora da minha rede, da minha empresa. Então eu estou navegando a internet, eu quero me conectar com a máquina que está lá dentro da minha empresa. O roteador vai ter que ter aquela regra de NAT para jogar para dentro, vai ter que passar pelo firewall. Então tem muitas coisas que eu preciso fazer para conseguir configurar. Vamos pensar no meu caso. Eu tenho o meu HomeLab, tenho os meus Optiplex ali na sala, eu tenho as minhas máquinas virtuais. Eu quero me conectar quando eu estiver no Brasil, por exemplo. Pô, eu teria que fazer toda uma conexão até o roteador daqui de casa. Esse roteador de casa tem que ter um IP estático, né? Porque se ele reiniciar já vai ferrar tudo. Ele vai ter que ter ali um NAT fazendo, né? Um port forward, jogando isso para talvez alguma outra máquina, né? Que vai ter, vai ser, digamos, o meu bastion host que vai permitir o acesso interno, que vai ter a VPN, enfim. Tem muitas coisas que eu preciso configurar para conseguir fazer um acesso a SSH normal. E aí é onde entra a facilidade do Shell Hub. Vocês vão ver o quão incrível é isso. Deixa eu só colocar aqui em uma telinha zerada. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos aqui o nosso servidor, que é o que eu quero acessar. Em amarelo aqui, eu vou ter o Hub, o Shell Hub. Essa aqui é a plataforma de cloud lá que a gente acessou, o shellhub.io. E aqui em rosinha eu vou ter o cliente, tá? Então, vamos imaginar um cenário. Esse aqui sou eu, Matheus. Eu estou no Brasil, tá? Eu estou no Brasil. E aí eu quero me conectar com a VM que está dentro da minha casa. Essa aqui é a minha VM, certo? Vou colocar aqui, ó. Que está aqui na Irlanda. Para fazer isso aqui direto, né? Eu teria que me conectar lá e fazer todo aquele processo que eu acabei de falar para vocês. Com o port forward, ter uma outra VM, um monte de coisa. Como é que eu faria isso pelo Hub, tá? Eu vou abrir uma conexão com o Hub. Então, eu vou lá no console mesmo, o web, pelo navegador. Vou abrir a conexão com o Hub. E com base nisso, no Hub, eu vou ter todas as máquinas que estão conectadas a ele. E a grande sacada, o grande diferencial é o seguinte. Em cada máquina conectada ao Hub, ele vai ter um componente aqui rodando, que é o agente, tá? O Shell Hub Agent. Esse cara aqui é o que abre a conexão com o Hub. Então, agora nós não temos mais uma conexão de entrada no servidor. É uma conexão de saída. Eu não preciso mais liberar nada, né? Porque, geralmente, toda a conexão de outbound, ela vai estar liberada. E mesmo que ela não esteja, é muito fácil liberar. Por quê? Porque o Hub, ele tem um IP fixo, tá? Ele tem um IP fixo. Portanto, se eu liberar a conexão de outbound do meu servidor para esse IP, ele vai funcionar. Além disso, o que acontece é, essa conexão aqui, tá? Ela é feita em HTTPS. Utilizando o WebSocket. Então, no momento que eu vou aqui no Hub, tá? E eu clico em conectar, o servidor, ele abre uma conexão com o Hub, tá? Na porta 443. E a conexão SSH, na verdade, ela está passando pelo HTTPS, via WebSocket. Então, eu não tenho mais a necessidade de liberar a porta 22 e essas portas que são as portas reservadas, né? Ele vai sair por uma porta alta e vai chegar no Hub. É isso, não tem mais porta 22 envolvida, eu não tenho mais roteamento, né? Se essa VM aqui, por exemplo, estiver dentro da minha máquina, no meu VirtualBox, ou seja, sem acesso nenhum externo, ela ainda assim vai conseguir ser acessada. Porque é ela que abre a conexão, ela não recebe a conexão. Essa é a grande sacada, tá? E o que faz a ferramenta ser incrível. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exemplo prático disso. E você pode replicar na sua conta também. Bom, agora eu vou logar aqui na minha conta. Cliquei aqui em login. E você vai se deparar com essa primeira tela aqui, falando que você não tem nenhuma namespace. A namespace seria um espaço lógico onde os dispositivos serão centralizados. Então, eu vou criar aqui uma namespace, vamos chamar aqui de Matheus Miller Mi. Vou dar um ADD, ele vai criar essa namespace e dentro dessa namespace é onde eu vou configurar a minha máquina virtual, certo? Então, vou clicar aqui em Next, eu vou até cancelar isso aqui, porque eu quero fazer ele manualmente, tá? Então, aqui nessa primeira tela você consegue ver os Devices, aqui no canto esquerdo, tá? É onde vai aparecer todos os dispositivos que você tem. Aqui em Sessions, ele vai gravar um vídeo de tudo que foi feito naquela seção SH, então você pode auditar. Aqui em Firewall Rules, você consegue criar regras de quem pode acessar o quê, inclusive baseado em tags. As mesmas tags que você usa lá na AWS para separar recursos, você consegue utilizar aqui também. E você também tem a configuração de chave pública e chave privada para você acessar as máquinas. Então, a gente vai fazer tudo isso aqui, certo? O primeiro passo é clicar aqui em Devices, clicar em ADD Device e colar esse comando aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu Proxmox, que está rodando no meu HomeLab ali na sala. Eu tenho uma VM aqui chamada de Bastion, tá? Essa VM 102 aqui. Tem esse IP aqui, ó, 192.68087. Digamos que eu queira conectar essa VM no meu Shell Hub. Por quê? Porque aí, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu posso acessar esse Bastion Host, que vai ter acesso ao meu cluster Kubernetes que está rodando aqui dentro do meu HomeLab. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que eu estiver, eu posso controlar o cluster Kubernetes que está rodando dentro da minha própria infraestrutura. Isso é incrível, né? Sem precisar fazer praticamente nada. Só rodar um agente dentro da VM. Então, eu vou acessar a VSH. Você pode fazer isso com qualquer, literalmente qualquer VM. AWS, GCP, está na Azure, está no Alibaba Cloud, no Oracle Cloud, está rodando local. No Oracle VirtualBox, Vagrant, VMware, Hyper-V, não importa. Desde que ela consiga chegar no IP na porta 443, vai funcionar. Então, olha só que incrível. Vou pegar esse endereço IP. Vou abrir aqui o terminal e vou conectar nessa máquina, tá? O usuário dele é o Ubuntu, tá? A única coisa que precisa estar instalada é o Docker. Então, você pode clicar aqui, ó, colocar Docker Installation. No Google. Eu vou deixar o link da instalação do Docker, que é simplesmente copiar e colar comandos, aqui na descrição, tá? E eu vou clicar aqui em Install Docker Engine on Ubuntu, tá? Você tem outros sistemas operacionais aqui, dependendo de qual sistema você está. E o fato de você ter o Docker, isso significa que vai rodar em qualquer sistema operacional, né? Você tem o Docker instalado, não importa qual o sistema por baixo dos panos. Se você tem o Docker, é ali que a gente vai rodar e vai funcionar. Se você clicar aqui embaixo, ó, tem um Install Using the Convenience Script. Dá para ver aqui, né? Se você clicar aqui, ele já vai te dar um comandinho pronto para você instalar o Docker. Rodando isso aqui, ele vai instalar o Docker, tá? Na sua máquina, quando você executar Docker Images, por exemplo, ele tem que dar justamente esse output aqui, ó. E não pode dar um erro. Ou, se você não configurou o grupo, você tem que virar o root, tá? E você dá um Docker Images aqui e vai funcionar. Se isso funcionar, você está pronto. É só rodar aquele comando do Shell Hub. Então, essa minha máquina aqui, ela já está configurada. Eu vou voltar aqui no Shell Hub. E eu vou copiar esse comando, tá? Vou só clicar aqui no botãozinho de copiar. E vou colar dentro da VM. Ctrl Shift V. E vou mandar instalar. Somente isso. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente baixar a imagem do agente. E vai iniciar. Tá? Olha só que interessante. Eu vou dar um Docker Images aqui, ó. Para a gente dar uma investigada no que ele baixou. Ele baixou a imagem do Shell Hub Agent, tá? Que pesa somente 18 MB. Então, com o binário de 18 MB, eu já consigo conectar a minha máquina independente de qual seja. Então, isso é incrível, né? Ele provavelmente foi feito aqui em Go, por conta do tamanho da imagem. Então, ótimo trabalho pela equipe do Shell Hub, tá? Se eu der um Docker PS, eu consigo ver que eu já tenho um container rodando com a imagem do agente. Se eu pegar o ID do container aqui no canto, ó, e der um Docker Logs, eu consigo ver os logs do agente. Se a gente der uma olhada aqui, olha só. Ele conectou, tá? Com o Shell Hub nesse endereço aqui. cloud.shellhub.io na porta 443. Ele já estabeleceu uma conexão com o Hub. Olha que interessante. Se eu pegar esse endereço aqui e der um host para resolver o endereço IP, esse aqui é o IP fixo do Shell Hub. Se você liberar a conexão de outbound para esse endereço IP na 443, é a única regra que você vai ter que criar se você tiver por trás de um firewall que controla a regra de saída também, é liberar esse endereço IP aqui e vai funcionar certinho, tá? Então, tudo tranquilo, tudo configurado. Vou voltar no Shell Hub. Vou clicar aqui em Devices novamente. Aliás, vou clicar aqui em Atualizar. E ele já vai mostrar uma coisa diferente para nós. Olha só. O Pending, ele está marcando aqui como uma notificação. Então, ele tentou fazer a conexão e agora eu preciso aceitar esse device. Então, eu clico aqui nos três pontinhos e clico em Accept. No momento que eu dou um Accept, ele vai aparecer no meu Device List. E agora, a partir desse momento, eu já posso me conectar dessa máquina. É a única configuração que eu preciso fazer. Então, é muito fácil e muito prático, tá? Se eu clicar aqui em Connect, eu posso utilizar tanto o usuário e senha, no meu caso, nessa VM onde eu estou, ela não tem nenhum usuário e senha configurado ainda. Então, se eu tivesse, eu já poderia acessar, tá? Se eu criar um novo usuário, eu posso acessar. Então, se eu voltar aqui na VM e dar um sudo useradd, Matheus, sudo, aliás, vamos mudar sudo adduser, porque ele já vai configurar tudo para nós. Vamos colocar aqui Miller, nova senha, nova senha. Certo. Vamos dar um grap Miller, ou barra etc, barra peswd. Tenho aqui o usuário configurado. Então, eu vou utilizar esse usuário, tá? Vou clicar aqui, Miller. Vou colocar a minha senha super segura. e vou dar um Connect. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. E está aí, conectado no meu Bastion Host, tá? Posso rodar qualquer comando aqui que ele vai, já vai funcionar acessando pelo Shell aqui, pela plataforma, tá? Então, configuração muito simples, muito objetiva e sem dores de cabeça. O que é interessante a gente ver aqui também? Se você ver aqui o status dele, ele está com esse botãozinho de Connect, justamente porque o agente está conectado. Se eu, por exemplo, vir aqui, vou dar um Docker PS e vou parar o agente, ele vai perder a conexão. Vou dar um Docker Stop, ele vai parar o container. Se eu atualizar aqui, ele vai aparecer como Offline. Então, se você, em algum momento, ver algum problema relacionado a isso, dá uma olhada no status do agente, vê se ele está rodando e dá uma olhada nos logs do agente para ver se tem algum tipo de problema, tá? Então, vou dar um Docker Start de novo, vou atualizar, e ele já voltou aqui conectado, tá? Você viu que antes eu rodei alguns comandos, né? Se eu clicar aqui em Session, eu consigo auditar as sessões SSH. Por exemplo, essa sessão aqui foi executada nesse device com esse usuário, a partir desse endereço IP. E se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso dar um Play e eu posso auditar o que foi feito nessa sessão. Então, aqui, ó, estou conectado, eu dei um LS, depois dei um LS menos LA, LS menos A, né? E eu consigo auditar e ver o que cada pessoa fez, né? Quando esteve nessa conexão SSH. Isso é muito interessante. Se não estiver habilitado para você, você pode clicar aqui em Settings, e aí você vai aqui em Security, tem o Enable Session Record, né? Que vai basicamente gravar a sua sessão. Aqui você também pode, inclusive, mudar o nome da sua namespace, se você quiser. Então, a partir desse momento, já está tudo configurado. Vamos dar mais uma explorada aqui nas opções que nós temos no Shell Hub, que é a parte de autenticação via chaves, tá? É muito importante falar que essa parte de chaves, nada disso vai ficar armazenado na plataforma do Shell Hub, por exemplo, quando você importar a sua chave privada. Tudo isso fica ali no navegador mesmo, fica local na sua máquina, tá? Não fica no servidor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um par de chaves, e a gente vai utilizar esse par de chaves para conectar na máquina, sem precisar passar usuário e senha. Não sei se você lembra, mas se a gente clicar aqui em Connect, nós podemos informar qual que é a chave que a gente quer utilizar. E essa não é a chave que está lá no Authorized Keys do SSH. É uma chave específica aqui do Hub mesmo, tá? Então, vai ser bem legal. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no terminal e vamos gerar uma nova chave, tá? Eu desconectei, eu estou aqui no meu POPiOS agora, e eu vou dar um SSH-Kajin-T e vou colocar esse tipo de chave aqui, tá? Porque depois a gente pode reusar a mesma chave para conectar pelo terminal, inclusive. Certo? Vou colocar aqui, pode ser esse arquivo mesmo, nada de muito diferente. Então, aqui ele gerou a minha chave pública, e essa aqui é a minha chave privada, tá? Então, eu vou aqui em Settings, nós temos aqui o Private Keys. Então, eu vou adicionar uma Private Key, certo? Que vai ser essa aqui, então vou dar um cut nela. Inclusive, novamente, só estou mostrando ela porque eu vou excluir essa chave, é só uma chave demo, então vou copiar aqui e vou colar aqui em Data, certo? E vou colocar aqui como chave Shell Hub, chave Bastion, tá? Vou clicar aqui em Create. E ele criou aqui para nós. Só que, além de adicionar a chave privada, eu preciso adicionar a minha chave pública. Então, eu vou aqui em Public Keys, add public key, e eu faço o mesmo processo. Então, eu vou dar um cut nesse arquivo aqui, que é a chave pública. Vou copiar esse valor e vou colar aqui na plataforma. Então, Public Key Data. O nome vai ser chave Bastion Pub, de pública. Aqui eu também posso selecionar quais que são os usuários e quais devices que essa chave se aplica. Então, eu posso ter diferentes chaves que se aplicam para diferentes devices, certo? Então, olha só, posso restringir por uma rejexa, eu posso restringir por tags. As tags são um recurso muito interessante para a gente organizar. Depois, nós vamos explorar um pouco mais sobre. Vou clicar em Create. E prontinho. Temos agora o nosso par de chaves. Como ele se aplica para todos os devices, eu posso simplesmente vir agora no meu Devices, clicar em Connect. E aqui em Public Key, eu só seleciono qual que é a chave que eu quero usar, que é a chave Bastion. E o username aqui vai ser o Ubuntu. E eu vou dar um Connect. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Em paralelo, eu vou aqui, clico, dar um Docker PS. Aliás, vou acessar VSCH, a máquina. Vou dar um Docker PS e vou dar um Docker Logs nesse cara. Olha só. Agora é 1 e 15, né? Então, está aqui. Ele fez a conexão. Não pediu senha. Consegui me conectar com as chaves. E ele também loga essa informação que ele está iniciando uma nova sessão. Isso é bem interessante. Olha que interessante agora. Como eu estou no meu usuário Ubuntu, o meu usuário Ubuntu é o que tem configurado o kubectl. Então, eu posso utilizar, por exemplo, kubectl getnode por aqui e ter acesso ao meu cluster Kubernetes. Então, eu posso controlar o meu cluster de onde estiver. Isso é muito, muito legal. No meu caso, isso vai ser realmente muito útil. Então, eu vou fechar aqui. Aliás, eu não vou fechar ainda porque eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Se eu voltar aqui, você pode ver que ele iniciou uma nova conexão a partir da porta 52286. Certo? O que isso quer dizer? Se eu filtrar... Aliás, vamos filtrar os sockets que a gente tem para o endereço IP do Shell Hub, que é esse aqui, 159203. Como é que eu posso filtrar aqui no Linux? sudo netstat, menos a para filtrar tudo, colocar o p para pegar qualquer processo e vou filtrar pelo endereço IP. Ah, eu não tenho o netstat. Desculpa. É o ss, né? ss. Olha só que interessante. Vamos ver o 52286. 52286. Está aqui. Essa conexão aqui é a conexão que está acontecendo para o acesso a SSH. E se você der uma olhada, ele está conectando via HTTPS. Se eu colocar um N aqui para ele não resolver o nome da porta, ele vai mostrar aqui a porta 4413. Então, é uma conexão que sai da minha máquina numa porta alta e ela vai até o Shell Hub na porta 4413. É isso aqui que acontece quando a gente inicia uma conexão SSH. Legal? Então, isso aqui é muito interessante. Além disso, nós podemos conectar pelo terminal utilizando esse SSH ID aqui. Se eu copiar esse SSH ID e for aqui no meu Ubuntu, por exemplo, aliás, no meu próprio OS, eu vou dar um SSH ubuntu, que é o usuário, arroba o SSH ID. E aí ele vai fazer o mesmo processo utilizando a chave que eu tenho localmente. Ou você pode apontar a chave com o "-i", né? E ele vai funcionar. Olha só. Estou aqui dentro da minha VM passando pelo Shell Hub e tenho o mesmo acesso, tá? Se eu colocar o "-v", aqui, ó, no final, para dar uma debugada, só para você entender que ele vai tentar a chave padrão, que é a ID RSA, não vai funcionar, ele tenta com a próxima chave. Então, aqui, ó, a ID RSA, ele tentou aqui, não fechou o algoritmo, tentou com a próxima chave, que é a chave que nós geramos, e aí ele funcionou. E aí ele conseguiu fechar a conexão. Certo? Muito legal. Vamos dar uma explorada aqui nos outros recursos, tá? Se eu clicar aqui em Actions, eu posso adicionar uma tag. E essa tag pode ser utilizada tanto para selecionar quais chaves podem ser utilizadas, e também pode ser utilizado nas regras de Firewall. Digamos assim, eu tenho três máquinas da AWS, tenho três máquinas na Azure, tenho três máquinas na GCP, e aí o usuário Matheus, ele só pode gerenciar as máquinas da AWS. Então, ao invés de selecionar todas as máquinas, eu falo, não, o Matheus acessa todas as máquinas que tem a tag AWS. O Joãozinho pode acessar todas as máquinas que tem a tag Azure. E assim, dessa forma, eu consigo configurar, né, de uma forma mais granular o que pode ser feito, quem pode chegar em quem. Então, eu posso criar aqui uma tag, por exemplo, que vai ser HomeLab. E aí, todas as máquinas do meu HomeLab vão ter a tag HomeLab. E aí, somente eu posso acessar. Se eu tiver um outro usuário aqui, eu não quero dar acesso ao HomeLab, quero dar acesso a só outras máquinas. Então, na minha opinião, é uma feature fantástica, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui também em Firewall Rules, tá? Basicamente, aqui nós podemos criar um controle de acesso nas regras do próprio Shell Hub entre quem pode acessar cada máquina. Por exemplo, ah, os funcionários XYZ só podem acessar as máquinas que tem a tag da Azure, né? O usuário ABC pode acessar as máquinas da AWS. Então, você pode criar um controle muito mais granular e ele funciona como qualquer outro Firewalls que você está acostumado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma primeira regra. Clicar aqui em Add Rule. Vamos colocar a regra para Deny, ou seja, vamos negar todo e qualquer acesso, tá? E a prioridade dela vai ser 1. Coloquei 1 aqui, Create, certo? Então, até nesse momento ele vai negar tudo e qualquer conexão. Se eu voltar aqui no meu device e clicar em Connect, tá? Vamos clicar aqui por Public Key, vamos selecionar aqui a nossa chave e dar um Connect. Vamos ver o que vai acontecer aqui, qual vai ser a saída. Olha só, você não pode conectar nesse device porque existe uma regra em Firewall que está bloqueando a conexão. Da mesma forma, se eu pegar isso aqui e tentar pela linha de comando, ele também não vai funcionar, tá? Como é que eu poderia fazer, né, uma liberação para essa máquina, né? Eu posso criar aqui, por exemplo, uma outra regra e essa regra, ela tem que estar na prioridade acima dessa, certo? Então, ele vai ver quais que são os IPs que podem conectar, se não puder, se não tiver nenhum desses, ele vai negar a conexão. Então, teoricamente, esse aqui seria o 1, seria um Allow, né? E aí eu vou colocar a minha regra e o Deny vai ser o segundo. Então, o primeiro ele vai validar essa regra de Allow e, segundamente, se não for, ele vai dropar. Como é que eu posso fazer isso, tá? Eu vou voltar aqui no meu terminal e eu vou dar um curl ifconfig.me. Ele vai mostrar qual que é o IP externo aqui do meu roteador, certo? Então, esse aqui é o endereço IP externo. Se eu pegar esse endereço IP e colocar aqui na regra, eu consigo criar uma exceção. Então, ó, eu vou permitir, eu vou dar um Allow. E qual que vai ser o source do IP? Posso colocar aqui e criar uma expressão regular. Então, como é que eu faria essa expressão regular? Tudo que começa, deixa eu botar aqui para o outro teclado, começa com isso aqui e termina. Basicamente isso, tá? E aí eu posso dar um Create. Só que ela está aqui na prioridade de baixo, né? Então, o Deny eu preciso jogar por 2. Para ele primeiro validar a regra de Allow, porque ele vai validar na ordem da prioridade menor para a prioridade maior. Então, primeiro ele vai validar essa regra e depois ele vai validar essa regra. Vamos tentar conectar agora. Eu vou aqui no Devices, vou dar um Connect, Public Key, coloco aqui meu usuário e coloco aqui a minha chave. Vamos ver o que acontece agora. Olha só, consegui me conectar sem maiores problemas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos alterar o meu IP externo e vamos fazer o mesmo teste. Então, como é que eu posso alterar? Eu vou usar aqui uma VPN, tá? Eu uso o serviço da NordVPN. Se você não viu o vídeo, tem vídeo aí no canal onde eu mostro como configurar a linha de comando e tudo mais. E eu vou me conectar aqui, por exemplo, na Suíça, tá? Vai conectar a VPN pela Suíça. Agora, o meu IP externo ele mudou. Se eu der um Curl aqui novamente, esse aqui é o meu novo IP externo. Agora, eu vou tentar me conectar lá de novo. Então, eu voltei aqui no portal, vou dar um Connect, coloquei meu usuário, no caso aqui, Ubuntu, tá? Coloquei a minha chave e vou dar um Connect. Antes eu estava conseguindo conectar, mas agora eu estou com outro IP. Olha só, eu não consigo me conectar. Então, o único endereço IP que consegue se conectar nos devices do Shell Hub aqui, de acordo com as minhas regras, é esse endereço IP. Certo? E o que isso causa aqui para nós? Além do Shell Hub ser extremamente seguro, eu posso criar regras de firewall granulares a ponto de definir um endereço IP específico que pode se conectar. Então, por exemplo, é um uso muito comum das empresas terem uma VPN com um único IP de saída. Então, eu posso colocar aquele IP de saída, todo mundo que sair por aquele endereço IP consegue chegar no Shell Hub, por exemplo. Então, qualquer pessoa, qualquer usuário fora da VPN não conseguiria conectar nessas máquinas. Então, é um recurso bem bacana aqui do Shell Hub também. Então, é isso aí, pessoal. Essa ferramenta do Shell Hub recomendo fortemente que vocês testem ela. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe alguma sugestão de vídeo aí e conta para mim como que você vai utilizar o Shell Hub. Você tem algum projeto pessoal que você estava esperando ter uma ferramenta assim para colocar em prática? Conta aí nos comentários. Um grande abraço. Tchau, tchau.